Ah, o bagulho morreu antes de começar, vocês não acreditam, mano? Os caras vão logo prender a moto do guia ainda, mano. Tá atrasada e o documento da moto, a moto é branca, o documento é roxo, aí vai prender, não vai ter jeito. O problema é que nós tá no Rio Grande do Norte, né, mano? O documento da moto é de São Paulo, mas vambora. Agora, dois segundinhos, nós chegamos lá e já vem pegar eles. Não, agora não. Só amanhã, porque tem que esperar, tipo, dar baixa no sistema. Bora. Falou, pifio, é nóis. É, rapaziada, dessa vez, mano, ia dar muita moto, velho. Só que os... E aí, cachorro? Vou-me embora, meu parceiro, vou-me embora. Dessa vez ia dar mais moto, eu acho, hein, mano? O posto tava lotado de moto, o outro posto lotou, aí os caras tudo iam se encontrar e fazer o rolê. Aí já sabe, né? Oxe, era pra ter entrado ali. Ah, vai ter um gato aqui, hein, vai ter um miau-miau aqui, hein. Vambora, vamos lá pegar o carro agora pra voltar e buscar o Gui. O Gui e a mulher dele. Puta merda, mano. Ele falou que pagou do documento, mas não é assim, tá ligado? Não sai na hora. Por um segundo eu achei que não ia dar nada, achei que ia liberar. Caramba, que bosta. Fiquei chateado agora, mano. Zoou o rolê do Gui, coitado. Zoou o rolê do Gui, mano. Ele não queria vir, mano. Você vê como é que ia as coisas, né? Ele não queria vir. Ele, ah, mano, tô assombradinho, vai moiar, não sei o quê. Ele já tava prevendo. Aí ele veio e moiou. Minha moto tava tudo certo. Como eu falei desde o início, eu tava super tranquilo. Sou habilitado. O pneu tá tudo certo com o pneu. Tá ligado? Pneu tudo certo, moto certa. Em dia, documento em 2023. Aí não tem erro, tá ligado? Agora... A moto do Gui é branca. Documento tá roxo. Ele não tem habilitação. Aí é pra... Mano, aí é pra arrancar o... Aí é pra acabar com tudo, né? Vou trocar ainda com o despachante pra ver se a gente consegue tirar essas motos, né? E... Tirar essas motos pra mandar pra São Paulo. Só que o problema é... O guincheiro ia pegar a moto amanhã. As duas. E a moto foi presa hoje. Ou seja... Nós não sabemos o que vai acontecer agora. Como que essa moto vai voltar. Se o pátio também já tá funcionando. Tem tudo isso, mano. Como hoje ainda é dia... 4 agora, né? Acabou de virar meia-noite. Hoje é dia 4. Então eu não sei se os pátios ainda tão funcionando, tá ligado? E vambora. Vai dar certo. O pessoal pega o carro, chega lá, o carro tá atrasado. Ah! Aí pau no cu do da... Como é que chama? Da locadora, pô. O carro é alugado? O carro é alugado. Eu já falo logo. Ó, o carro é alugado. Ô, vida, mas eles pagou o documento da moto. A moto nem tinha se transferida. O Gui mandou pra transferir a moto no Natal. No Natal parou tudo, entendeu? Aí ele pagou o bagulho, só que o Detantra tem que tá aberto pra virar o documento. O Gui não tem o documento... Ele não tem nem o documento de 2023. Não tinha nem como ele, tipo assim, argumentar igual ela. Ah, não, mas pagou. Beleza, mas ele tinha que ter pelo menos o PDF, igual eu tinha ali, tá vendo? Eu tinha o PDF. Se o cara, ah, prendeu, não constou, pô, o PDF tá aqui, tem um QR Code. Tipo assim, tinha um argumento, mas ele não tinha nem o PDF da moto. Só falou, ah, eu paguei. Pagou, mas cadê o PDF? Não tem nada, não tem documento. Como é que vai fazer agora? Não, é, agora manda aquela guia branca lá. Igual quando prendeu meu carro. Lembra que prendeu meu carro? Meu carro não tava preso, não transferiu. Lembra que foi morrolo? Mais ou menos o mesmo procedimento. Porque eu... Aí demora, né? Depende. O meu demorou porque o meu foi preso como se fosse em outro estado. Em outro estado não. Em outra cidade. Não foi preso em São Paulo, São Paulo. Tipo, ele foi preso na rodovia e foi pra Osasco. Aqui eu não sei como é que é. Se foi, tipo... Como é a PM que prendeu? A PM... E outra, o documento tá como branco aí nessa noite. É, não. É, tem que regularizar a cor também. Não, mas... Vai tudo junto. É, vai tudo junto. Quando mandar pro despachante lá, ele já põe tudo junto. Provavelmente vai fazer... Vai falar assim, ó, é obrigatório retirar a moto de guincho. Aí tem lugar que só tá escrito, mas não é nada disso. É só pegar a moto e ir. Tem que ver, tem que mandar amanhã pro despachante. Hoje não adianta. Eu vou mandar aqui pra ele, mas... Eu acho que ele nem tá trabalhando. Ou arrumar um despachante daqui também. Às vezes até é melhor arrumar um... Às vezes não. Possivelmente é melhor achar um cara daqui. Que manja. Que daí ele já vai falar, entendeu? Porque o cara lá de São Paulo às vezes nem... Pode ser que ele fale, mano, não manjo aí. Vou fazer o procedimento básico. Aí às vezes tem um cara daqui que já manja os esquemas, entendeu? Fala, ah, paga tal coisa, vai lá tal dia, já vai tirar, entendeu? Então tem que ver. Era bom ele ter perguntado pra que pátio que a moto ia. Ele não... Acho que ele não perguntou, tá ligado? Mas era bom ter esse conhecimento. Porque... Às vezes do despachante é meio caminho andado. O cara saber pra qual parte que a moto foi, entendeu? Às vezes, né? Não sei também. Posso estar falando groselha, mas... Lá em São Paulo quando prenderam o meu carro, o cara perguntou, mano. Falei, ah, sabe que parte que a moto foi? Eu falei, viado, não sei. Mas vai dar certo. Esse aí tudo é livramento, rapaziada. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, amanhã eu vou mandar, de qualquer forma eu vou mandar mensagem pro despachante, né, mesmo que é o lado de São Paulo, pra ele me ver, né, se o PDF da moto saiu, se não saiu, como é que é. Eu sei que a empresa dele mesmo só volta a trabalhar dia 8, então eu não sei se é porque o Detran só volta dia 8, ou se é ele mesmo que falou, ah, vou voltar só dia 8. Porque se o Detran, se todos os Detran do Brasil só voltar dia 8, mano, aí lascou. Mas que onda louca, rapaziada, vocês precisam ver, um doidinho foi correr, mano, a polícia catou ele pelo cangote, já derrubou ele, derrubou moto, o bagulho foi louco, mano. Nessa hora eu não gravei nada, não... E até daria pra correr, tá ligado? No caso do Gui, só que o que tá com a mulher dele, qual que é a chance dele, mano, a mulher dele, quando tá sem pressa, ela não tem como, ela é baixinha, a moto é alta, como é que ela vai subir na moto rápido? Mas eu, mano, eu mesmo sou um cara que eu gosto de andar certo, velho. Igual aí, ele já tá ganhando dinheiro de uma cota, pô. Já era pra ele tá com a habilitação na mão, tá ligado? Aí começou a tirar a habilitação agora. Até essa habilitação sair, meu filho. Demora, mano. Era pra ter começado a tirar a habilitação no começo do ano passado, já, tá ligado? Trocou a cor da moto, era pra ter arrumado no documento. A moto tava atrasada, pô, até uns dias atrás, porque o documento da moto venceu agora, dia... Venceu... Acho que os últimos documentos que foi começar a vencer foi agora, no mês de outubro, tá ligado? Chegou algum radar ali, mano. Tomara que eu não tenha tomado multa. Passei varado. Passei devagar, mas passei no vermelho, né? Se tomou também. É triste. Aqui tem um radar de... Momentos antes do enquadro eu ia tampar a minha placa, porque eu falei, não, já tá pra sair, né? Vou tampar a placa. Graças a Deus eu não tampei, não deu tempo de fazer essa cagada. Mas por que você ia tampar a placa, Danos? Porque tava muita gente tirando foda a minha moto, tirando foda de mim. E é foda, né? A placa... Vazar uma placa de moto. Eu mesmo já conheço uns três youtubers que teve a malota clonada, tá ligado? Por causa disso, de vacilo com a placa, mano. Cara, acho que não dá nada, fio. Mas dá. Aí já pensou que eu tomou tem quatro? Tem logo uma base aqui da polícia. E hoje nós tomamos um enquadro. Só que hoje os cara não puxou nada, tá ligado? Os cara só fez bafômetro. Hoje foi só um bafômetrinho de leve. Mas se a gente tivesse puxado o placa, os negócios já tava fudido. Eu tinha ficado com a moto presa aqui mesmo. E achei nada a ver também a explicação do polícia. Tipo assim... Ah, não, mas a gente não olha mais o documento. Tem que constar no nosso sistema aqui, ó. Tá vendo? A sua moto consta. Só que como que tava batendo o pé que ele pagou o documento, eu falei, não, então. Ele consegue puxar o PDF. Ele, não, mas não interessa o PDF. O documento tem que constar aqui pra gente. Não constou. Aí é um erro do sistema. Ele tem que entrar na justiça e ele provar que tava certo. Tá ligado? Bom, vamos ver, né? Vamos ver se ele... Se... É... Tá muito fácil pra ele provar isso aí, que a modelo foi presa justamente. Ele consegue o dinheiro de volta, que é mó BO, né? Mas pra ele provar que ele tava certo, é fácil. É só ele puxar a data que saiu o documento novo dele. Né? Com o despachante. O despachante, acho que ele tem acesso a isso, tá ligado? Ele vai puxar a data lá. Vai tá lá. Ah, o documento ficou pronto. Dia 1 do 12. Tá lá pronto. A moto foi presa por documento atrasado dia... Sei lá. Hoje é que dia? Dia 4 do 1. Opa, então ontem tem alguma coisa errada. Como é que a moto foi presa por documento atrasado se o documento tava em dia? Mas aí, né, mano? Aquela vez você até provar que o nariz de porco não é tomada, meu amigo. Boa noite. É isso. Guardar o capacete, pegar o carro. Guardar o capacete, pegar o carro. Coitado, ele nem queria rir. É, mano. Fiquei com dó dele. Ai, caralho. Ai, quase caí, mano. Vou soltar esse agropó aqui. Aqui eu gravei tudo ainda. Um quadro todo. Um quadro todo não, né? Quando o cara chegou, eu comecei a gravar. Não gravei o doidinho tomando mata-leão do polícia. As duas Áfricas foram separadas, infelizmente. Coitado do Gui. Coitado do Gui. Coitado do Gui. Vamos lá. Ou. Coitado do Gui.